Eu já pausinho da cachoeira meu patrão Eu já pausinho o bravo dos faredão Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto Tu se ouviu, se o fogo Tu tem um toque que me deixa louco Odei, odei, odei E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu já pausinho daquele jeito Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto Se ouviu, se o fogo Tu tem um toque que me deixa louco Odei, odeio, odeio E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu já pausinho daquele jeito Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu já pausinho daquele jeito Eu já pausinho da cajueira, meu patrão Eu já pausinho do braço, parei não Eu já pausinho da cajueira, meu patrão Eu já pausinho do braço, parei não Essa vai pra toda a loqueira, mano do Brasil, meu irmão Chama na mão da papai Eu peguei minha maroca e gati o meu rebox Se lê o melhor cavalo que o rio vai dar foto Hoje tem vaquejado e eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão Eu peguei minha maroca e gati o meu rebox Se lê o melhor cavalo que o rio vai dar foto Vai de vaquejado e eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão E o vaqueiro quando é bom, bota o boi no chão Seguir mal o carro, zero o boi vacilão E o vaqueiro quando é bom, bota o boi no chão Seguir mal o carro, zero o boi vacilão E o vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão Seguir mal o carro, zero o boi vacilão E o vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão Seguir mal o carro, zero o boi vacilão Daquele jeito Vai tocar e tu quer vaquejar e tu quer paredão É o japonzinho da cachoeira, meu patrão É o japonzinho do braço dos paredão Eu peguei minha maroca e gati o meu rebox Seguir mal o carro, zero o boi vacilão E o vaqueiro que é bom, bota o boi no chão Seguir mal o carro, zero o boi vacilão E o vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão Seguir mal o carro, zero o boi vacilão E o vaqueiro que é bom, bota o boi no chão Seguir mal o carro, zero o boi vacilão É o japonzinho da cachoeira, meu patrão É o japonzinho do braço dos paredão Amor no bito É o japonzinho da cachoeira, meu patrão É o japonzinho do braço dos paredão Amor no bito Daquele jeito Estou no céu O baile tá molas e a bichinha tá um veneno Os faridão tá no tal e ela faz um movimento Pula pra menino que o bom é patrocínio Pro DJ chama a carona e pro jafãozinho a camilo Menina ri e não tem pena não Arrasta pra dentro do carro pra levar catucadão Menina ri e não tem pena não Arrasta pra dentro do céu tá pra levar catucadão Catucadão, bota a porta na louva Bolas do Celtinha, bolas do Celtinha Catucadão, soca, soca, soca a tia Bolas do Celtinha, bolas do Celtinha Catucadão, soca a porta na novinha Bolas do Celtinha, balas do Celtinha Catucadão, soca, soca, soca a tia Bolas do Celtinha, vai, chão Eu ia pôzinho na cachegueira, meu patrão Eu ia pôzinho no braço dos faridão A mão do bicho, estourou, bota, chão O bairro tá molas e a bichinha tá o reneno Os faridão tá no talieiro Faz o movimento com o louco a menina E o bom é o patrocito Pludiu de chama a caramba, o jafãozinho a camilo Menina ri e não tem pena não Arrasta pra dentro do céu tá pra levar catucadão Menina ri e não tem pena não Arrasta pra dentro do carro pra levar catucadão Catucadão, soca, soca, soca a tia Bolas do Celtinha, balas do Celtinha Catucadão, bota a foto na bichinha Bolas do Celtinha, vai, balas do Celtinha Catucadão, soca, soca, soca a tia Bolas do Celtinha, vai, balas do Celtinha Catucadão, bota a foto na olhinha Bolas do Celtinha Tô se ligado, papo reto comigo, preste atenção Só quem balançou o carro comigo, levante a mão É o jabãozinho da cachoeira, meu patrão Daquele jeito, é o jabãozinho Tô se ligado, papo reto comigo Tchau 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 Tchau